Olá pessoal, sejam todos bem-vindos. É um prazer estar aqui com vocês. Eu sou a professora Uelia Carlos da Mota, graduada em Ciências Biológicas, especialista em Didática e Metodologia do Ensino Superior e Mestre em Ciências Agrárias. Neste módulo 2 do curso, eu irei ministrar a disciplina Métodos e Técnicas de Pesquisa e Extensão na Educação Profissional e Tecnológica. Bom, os critérios de avaliação dessa disciplina estão pautados em quatro fóruns de discussão, com um total de 15 pontos, uma atividade aplicada com valor de 20 pontos, uma avaliação online com valor de 15 pontos, uma avaliação disciplinar online com valor de 40 pontos e uma autoavaliação com valor de 10 pontos, tendo, portanto, 100 pontos distribuídos durante a disciplina. Bom, o conteúdo que nós iremos trabalhar nessa primeira semana de aula será a pesquisa como produção de conhecimento, a pesquisa educacional e as suas tendências metodológicas. Iremos trabalhar também com algumas temáticas atuais e linhas de pesquisas emergentes na EPT, abordagem e classificação da pesquisa, bem como seus caminhos metodológicos. Falaremos também um pouco sobre o planejamento da pesquisa, com a delimitação do tema, do problema, da justificativa, objetivos, hipóteses, métodos e variáveis. E, por fim, como atividade aplicada da nossa disciplina, eu irei propor para vocês a elaboração do pré-projeto de intervenção. Bom, então a nossa aula, ela tem como objetivos conhecer os aspectos teóricos e conceituais da pesquisa científica, compreender as diferentes abordagens e métodos de pesquisa em educação e compreender as etapas que envolvem a elaboração de um projeto e as normas científicas. Quando falamos de pesquisa, é necessária uma compreensão inicial sobre o seu conceito, a sua finalidade e os seus objetivos. A pesquisa pode ser entendida como um procedimento reflexivo, sistemático, controlado e crítico, voltado para a solução de problemas através do emprego do método científico. A partir desse conceito, entende-se que, para iniciar uma pesquisa, faz-se necessário a elaboração de uma questão norteadora, para a qual se busca uma resposta ou solução através da utilização do método científico. A pesquisa apresenta como finalidades gerar novas descobertas, conhecimentos, produtos e processos, satisfazer necessidades pessoais e melhorar a qualidade de vida da sociedade. Tem como objetivos responder a questionamentos e resolver problemas, contribuir para a evolução do conhecimento humano em todos os setores, ou seja, em todas as áreas do conhecimento e fornecer conhecimentos que apresentam aplicações imediatas. Quando se fala de pesquisa na construção do conhecimento, também é necessário que compreendamos o conceito de ciências e de conhecimento. A ciência pode ser compreendida como saber produzido através do raciocínio lógico associado à experimentação prática. Caracteriza-se por um conjunto de modelos de observação, identificação, descrição, investigação, investigação experimental e explanação teórica de fenômenos. Já o conhecimento nada mais é do que a manifestação da consciência de conhecer. O conhecimento se dá pela vivência circunstancial, pela noção ou ideia sobre algo. É o saber, é a instrução, é a informação. Por exemplo, eu posso nunca ter ido ao espaço, mas eu tenho uma noção de como é o espaço por meio das informações que eu obtive através de livros e de imagens de satélites que estão disponíveis na internet. Então, podemos dizer que o conhecimento é produzido a todo momento. É importante ressaltar que nem todo conhecimento tem caráter científico. Nós vamos ver que o conhecimento também passa por outros tipos de construção. Então, além do conhecimento científico, temos o conhecimento empírico, que provém do senso comum, do cotidiano, o conhecimento teológico ou religioso e o conhecimento filosófico. O conhecimento científico utiliza a lógica e o pensamento crítico, englobando os fatos que foram comprovados. Já o conhecimento empírico, ele surge a partir da interação e observação do ser humano com o ambiente ao redor. É o conhecimento que adquirimos no cotidiano, por meio das nossas experiências, sendo caracterizado pelo senso comum, ou seja, pela forma espontânea e direta de entendermos as coisas. O conhecimento teológico ou religioso, que é o conhecimento baseado na fé religiosa, nas crenças, acreditando que esta é a única verdade absoluta. E o conhecimento filosófico, que é baseado nas reflexões que o homem faz sobre todas as questões imateriais e subjetivas. Como nós vimos anteriormente, a investigação do problema da pesquisa científica ocorre por meio do método científico, que pode ser definido como um instrumento utilizado pela ciência na abordagem da realidade. Esse método, ele é formado por um conjunto de procedimentos mediante os quais os problemas científicos são formulados e as hipóteses serão examinadas. Então, podemos dizer que o método científico, ele proporciona uma orientação geral que facilita ao pesquisador planejar sua investigação, formular suas hipóteses, realizar as suas experiências e interpretar os seus resultados. O método científico, ele pode ser classificado em dedutivo, indutivo e hipotético-dedutivo. No método dedutivo, partindo de uma teoria geral sobre o problema, o pesquisador faz deduções de consequências observáveis dessa teoria. Então, a partir de duas proposições chamadas de premissas, retira-se uma terceira chamada de conclusão. Então, eu coloquei um exemplo aí para vocês. Todo mamífero tem um coração. Ora, todos os cães são mamíferos. Logo, todos os cães têm um coração. Então, no exemplo apresentado, as duas premissas são verdadeiras. Todo mamífero tem um coração e todos os cães são mamíferos. Logo, a conclusão também será verdadeira. Todos os cães têm um coração. Já o método indutivo consiste em observações testadas através de hipóteses a partir de casos particulares. Vejamos o exemplo. João é mortal, Antônio é mortal, Carlos é mortal. Ora, João, Antônio e Carlos são homens, logo conclui-se que todos os homens são mortais. No método hipotético-dedutivo, o pesquisador identifica um problema, estabelece hipóteses para resolvê-lo e testa essas hipóteses para saber se são verdadeiras ou não. Então, eu coloquei um exemplo aí para vocês. Para que se formam vermes na carne? Seria espontaneamente ou não? Os vermes são formados pelas moscas em contato com a carne? Se as moscas forem mantidas afastadas da carne, os vermes não se desenvolverão? Então, o que acontece? Essas hipóteses foram formuladas a partir de um problema, que seria o surgimento de vermes na carne, certo? E, posteriormente, foram testadas. Então, em testes realizados, descobriu-se que o contato das moscas com a carne prova o surgimento de vermes na mesma. Devido à complexidade e diversidade dos fenômenos, bem como a necessidade de explicá-los e também compreendê-los, houve a divisão do conhecimento em vários tipos de ciências. E, para cada tipo de objeto a ser estudado, é utilizado um método específico. Para atender como se explicam esses métodos, as ciências foram divididas em formais e factuais. As ciências formais compreendem a lógica e a matemática, dedicam-se ao estudo das ideias e utilizam o método dedutivo para formalizar o seu pensamento. Já as ciências factuais, elas foram divididas em ciências naturais e sociais. As ciências naturais compreendem a física, a química e a biologia, têm a matéria como objeto de estudo e utilizam o método experimental, por meio da observação, experimentação e verificação. Já as ciências sociais compreendem as áreas da antropologia, sociologia, economia, política, psicologia, direito, entre outras, estudando as relações sociais, marcada pelo referencial teórico, pela ideologia entre o sujeito e o objeto, apresentando uma essência qualitativa. A ciência e os métodos científicos contribuíram, ao longo da sua trajetória histórica, de forma bastante significativa, para que pudéssemos perceber e compreender melhor tudo o que está ao nosso redor, bem como saber aplicar esses conhecimentos em várias situações. entre eles, o espaço escolar, por meio da pesquisa em educação, que é o tema que nós vamos abordar agora. A pesquisa em educação pode ser conceituada como um processo emancipatório na construção do sujeito histórico, participante e crítico, e por isso é concebida como princípio científico e educativo. Os critérios e procedimentos para a realização da pesquisa em educação estão relacionados com as etapas que compõem o método científico. Então, quais são essas etapas? A observação, o levantamento de hipóteses, a experimentação e a comprovação. A observação deve apresentar cuidados, organização e planejamento próprio. Quando se decide que ela fará parte da pesquisa, em primeiro lugar, é preciso entender como ela acontece e depois saber o que será observado, onde e qual o tempo e de que forma. A aplicação de novas estratégias investigativas também pode ocorrer durante o processo da elaboração do trabalho. E isso ocorre por meio da concepção teórica, da busca pela bibliografia. A avaliação do processo, visando verificar se a situação foi resolvida de forma ampla ou restrita e se proporcionou alguma melhora, alguma contribuição para os alunos ou para o ambiente escolar. Para que o processo da pesquisa no espaço educativo aconteça, é necessário que se compreendam as abordagens metodológicas e a classificação da pesquisa, para que o pesquisador possa identificar o que melhor se encaixa na investigação que será proposta. A pesquisa é classificada quanto à sua finalidade, como básica e aplicada, quanto à sua abordagem metodológica, como qualitativa, quantitativa e quantiqualitativa, ao objetivo, como exploratória, descritiva e explicativa, e quanto ao procedimento para a coleta de informações, podendo ser pesquisa bibliográfica, de campo ou empírica, pesquisa participativa, pesquisa ação, pesquisa histórica, dentre outras. Quanto à finalidade, a pesquisa básica é aquela que procura o progresso científico, ou seja, a ampliação do conhecimento teórico, sem a preocupação de utilizá-los na prática. Um exemplo, desenvolver um modelo novo de conhecimento, baseado em uma teoria apropriada, para compreender a aprendizagem e habilidades esportivas em ambientes esportivos. Então, a gente pode observar que é uma pesquisa de cunho puramente teórico. No caso da pesquisa aplicada, caracteriza-se por seu interesse prático, isto é, os resultados são aplicados ou utilizados imediatamente na solução do problema que ocorre na realidade. Exemplo, a produção de sabão a partir de óleo de cozinha. Então, nós temos um problema aí, que seria a questão do descarte do óleo que já foi utilizado e uma solução para esse problema, que seria a fabricação de sabão a partir desse óleo. Quanto à abordagem, a pesquisa pode ser qualitativa, tendo aí, portanto, uma abordagem fenomenológica. Tem o ambiente natural como fonte direta dos dados e o pesquisador como instrumento-chave. Os estudos qualitativos, ele tem como preocupação básica o mundo empírico e seu ambiente ao redor. No trabalho de campo, o pesquisador, ele é fundamental no processo de coleta dos dados. Então, vamos verificar aí o exemplo. Pesquisar os fenômenos de evasão e repetência escolar dos alunos do ensino médio na escola X. Então, nós podemos perceber aí que será um estudo de interpretação e análise dos dados de forma qualitativa, em que será considerado o aprofundamento da compreensão de um grupo social, de uma organização, entre outros. Já a pesquisa quantitativa, ela apresenta uma abordagem empírica analítica, positivista, preocupa-se com a representatividade numérica, isto é, com a medição objetiva e a quantificação dos resultados. Tem, portanto, o objetivo de generalizar os dados a respeito de uma população, estudando somente pequena parcela dessa população, né, que seria chamada amostra. Então, nós temos aí como exemplo, pesquisar os índices de evasão e repetência escolar dos alunos do ensino médio da escola X, né, após a coleta e tabulação e análise dos dados, o resultado será demonstrado de forma numérica estatística, né. Então, por que que é uma pesquisa de análise quantitativa, né, porque nós temos ali, o pesquisador, ele vai pesquisar os índices de evasão de repetência escolar, né, então nós temos aí uma representatividade numérica. Na pesquisa quantiqualitativa, né, ela apresenta uma abordagem estatística para explicação dos dados e também lida com as interpretações das realidades sociais. Então, nós temos um exemplo aí. Pesquisar os índices e fenômenos de evasão e repetência escolar dos alunos do ensino médio da escola X. Então, o estudo, a interpretação, a análise descritiva e estatística dos dados será feito de uma forma quantiqualitativa, em que será considerado o aprofundamento da compreensão de um grupo social, histórico, econômico, político e cultural, com o intuito de propor transformações à realidade pesquisada. Quanto ao objetivo, né, a pesquisa, ela pode ser classificada em pesquisa exploratória, né, que é utilizada para aproximar a comunidade científica de algo, né, ou seja, um fenômeno, um sistema, um objeto, né, e que esse algo, ele seja desconhecido, né, ou pouco explorado, assim como tudo que está relacionado com ele. Já a pesquisa descritiva, ela é realizada quando o objeto é esclarecer ao máximo o assunto que já é conhecido, né, descrevendo tudo sobre este assunto. Neste caso, o pesquisador, ele deve fazer uma forte revisão teórica, envolvendo o seu objeto de estudo, né, a fim de analisar e comparar as informações obtidas. Na pesquisa explicativa, o principal objetivo é explicar e racionalizar o objeto de estudo, né, esse tipo de pesquisa busca a construção de um conhecimento totalmente novo. E para isso, é preciso a junção de uma grande quantidade de dados bibliográficos e resultados obtidos a partir de pesquisas experimentais. Quanto aos procedimentos para a coleta de dados, a pesquisa, ela pode ser classificada em pesquisa bibliográfica, né, que compreende aí uma etapa fundamental do trabalho científico, pois é a partir do embasamento teórico que iniciamos o nosso processo de pesquisa. A pesquisa bibliográfica, ela apresenta como objetivos fazer um histórico sobre o tema, analisar-se sobre o tema escolhido, encontrar respostas ao problema formulado, né, e levantar contradições sobre o tema, evitando, assim, a repetição de trabalhos já realizados sobre o mesmo. Quanto aos procedimentos para a coleta de informações, né, nós temos aí a pesquisa de campo ou empírica, né, então, esse tipo de pesquisa, ele consiste na coleta de dados, né, ou informações no local em que acontecem os fenômenos. É um tipo de pesquisa que pode ser, que pode acontecer em laboratórios, sejam eles espaços para experimentação e sejam voltados para o campo social, político, histórico, cultural ou econômico, né, e é importante que não se confunda pesquisa de campo com coleta de dados, tá, uma vez que na pesquisa de campo os dados, eles são coletados em loco, ou seja, no próprio local onde a pesquisa será realizada. Então, temos aí como exemplo, o pesquisador, ele quer compreender como é a disciplina na turma da professora Mariquinha. Para ter essa compreensão, ele irá entrevistar os envolvidos no trabalho com a turma da professora Mariquinha. Quais seriam esses envolvidos aí? Seriam os sujeitos, né, então, ele entrevistaria o professor, né, um especialista, né, como supervisor e orientador, a diretora, o pessoal que acompanha o recreio, dentre outros. E é observar também a turma, né, e essa observação, ela pode ser participante ou não. Temos também a pesquisa participante, né, que é uma pesquisa realizada, mediante a integração entre o pesquisador e as pessoas envolvidas no problema sobre investigação. Então, os objetivos da pesquisa participação são promover a participação social, né, dos participantes da investigação, com o intuito de possibilitar uma reflexão sobre a sua realidade, obter conhecimento mais profundo do grupo pesquisado e observar as ações no momento em que elas ocorrem. Então, temos como exemplo aí, então, a professora Mariquinha, ela trabalha na escola Beabá, em uma região na cidade de Montes Claros. Muitos alunos apresentam grandes dificuldades de aprendizagem nessa escola, né, e a professora acredita que seja pela falta de estrutura física, emocional e de estudos dos pais para acompanharem os seus filhos. Sendo a professora, né, de parte desses alunos e moradora da região, a professora Mariquinha, então, resolve pesquisar sobre quais as possíveis causas das dificuldades de aprendizagem dos alunos das séries iniciais da escola Beabá. A pesquisação, né, então, é uma pesquisa social, fundamentada em base empírica, que é concebida e realizada em estreita associação com a ação ou com a resolução de um problema coletivo, no qual os pesquisadores e os participantes da situação ou do problema estão envolvidos de modo cooperativo ou participativo. Temos mais um exemplo aí. Então, na escola Beabá, tem um laboratório de informática que não é muito utilizado pelos professores, embora exista uma política de governo para que os professores utilizem os conhecimentos de informática e da internet em suas aulas. Algumas professoras da Universidade Estadual, né, intrigadas com essa situação, né, elas procuraram saber o porquê, né, de os professores não utilizarem os computadores e resolveram fazer uma pesquisa na escola, né, optando, assim, pela pesquisa-ação. Durante a organização do trabalho, as pesquisadoras, então, elas planejaram um diagnóstico da realidade da escola e dos professores. E, em seguida, fizeram um trabalho, né, de oficina sobre o uso pedagógico do laboratório de informática, né, como um trabalho de intervenção. Todos os professores da escola que participaram da oficina desenvolveram atividades no laboratório com seus alunos e, em um novo encontro, os professores relataram às pesquisadoras os resultados do trabalho. Temos também a pesquisa histórica, né, que está pautada aí na investigação de fatos vivenciados, né, e experiências do passado, com cuidadosas considerações sobre a validade interna e externa das fontes de informação. Então, para que a pesquisa histórica aconteça, é necessário a interação dialética entre o pesquisador e a sua evidência, que produz o conhecimento histórico. Para o desenvolvimento da pesquisa, precisamos de determinados instrumentos na formação... Não, peraí. Para o desenvolvimento da pesquisa, precisamos de determinados instrumentos na formulação de questões embasadas em uma teoria ou fundamentação teórica ou ainda em determinados pressupostos, né. Temos aí como exemplo, pesquisa, né, sobre o cotidiano das professoras na década de 20, na cidade de Montes Claros, né. Então, esse aí seria o tema para exemplificar um tipo de pesquisa histórica. Depois de compreendidas as abordagens metodológicas e a classificação da pesquisa, agora partiremos para o planejamento da pesquisa, abordando os aspectos essenciais para a elaboração de um projeto. O planejamento da pesquisa é realizado por meio de um projeto em que elabora-se o estudo dos diversos aspectos do problema a ser investigado, apresentando detalhamento, rigor e precisão. O projeto serve essencialmente para responder as seguintes perguntas. O planejamento da pesquisa é realizado por meio de um projeto em que elabora-se o estudo dos diversos aspectos do problema a ser investigado, apresentando detalhamento, rigor e precisão. Um projeto serve essencialmente para responder as seguintes perguntas. O que fazer? Por quê? Para quê? E para quem fazer? Onde fazer? Como? Com o quê? E quando fazer? Com quanto fazer? Como pagar? Quem vai fazer? São elementos de um projeto de pesquisa a introdução, o problema, o público-alvo, a justificativa, os objetivos, a revisão de literatura, a metodologia, o cronograma, os recursos necessários, os resultados esperados e as referências bibliográficas. Nessa pós-graduação em docência na educação profissional e tecnológica, vocês irão elaborar um projeto de intervenção pedagógica como trabalho de conclusão de curso. Aí eu pergunto para vocês, existe diferença entre um projeto de pesquisa e um projeto de intervenção pedagógica? Então a resposta é não, pois o projeto de intervenção, ele nasce de um projeto de pesquisa, seguindo basicamente os mesmos passos para a sua elaboração. Porém, é importante ressaltar que antes da elaboração de um projeto de intervenção, o pesquisador deve fazer um diagnóstico das situações existentes no ambiente escolar. ou seja, ele deve diagnosticar o problema para então propor soluções. Então o projeto de intervenção, ele apresenta algumas especificidades, ou seja, é um projeto que deve ser aplicado em um ambiente escolar. Então agora nós vamos falar um pouco sobre os pontos fundamentais para a construção de um projeto de pesquisa. Então o primeiro questionamento aí é o que fazer. Então o que fazer se remete aos planos da natureza e formulação do problema e enunciado das hipóteses. Então, por exemplo, a delimitação do tema da pesquisa, também está relacionada à questão desse questionamento aí. Então o tema da pesquisa, ele tem que ser um tema abrangente e um tema relevante. Então aqui nós temos os pontos fundamentais de um projeto de pesquisa. Então a primeira pergunta aí está relacionada ao que fazer. Então essa pergunta, ela remete aí primeiramente ao tema da pesquisa. Então é necessário que esse tema, ele seja delimitado inicialmente. Tem que ser um tema abrangente e relevante. Eu gostaria de abrir um leque aqui para dar alguns exemplos de temas que podem ser abordados na educação profissional e tecnológica. Então temos como exemplo aí duas temáticas. Então a primeira temática está relacionada às práticas educativas em educação profissional e tecnológica. Então essa primeira temática, ela tem como foco as estratégias transversais e interdisciplinares de ensino, que possibilitam aí uma maior aprendizagem dos alunos, bem como um melhor entendimento sobre a sua inserção no mercado de trabalho. Então temos também uma outra temática aí, que estaria voltada para a organização e memória dos espaços pedagógicos na educação profissional e tecnológica. Então essa temática, ela está relacionada à questão da construção temporal através dos estudos de memória da educação profissional e tecnológica ao longo do tempo. Então seriam duas temáticas que vocês poderiam estar trabalhando aí dentro de um projeto de pesquisa. Temos também a definição do título da pesquisa, que está relacionado aí ao assunto do tema que você deseja desenvolver. Então é necessário que esse título seja bem objetivo e que remeta ao tema do projeto. Temos também a formulação do problema, que é o ponto de partida de uma pesquisa científica. Então não existe pesquisa científica se não houver um problema, ou seja, uma situação a ser resolvida. Então nós temos como exemplo aí, a aplicação de um novo método de ensino nas aulas de matemática da escola X, produzirá aumento de rendimento escolar? Então nós temos aí a formulação de um problema. Temos também a enunciação das hipóteses. Então as hipóteses são suposições que se fazem na tentativa de explicar o que se desconhece. Então as hipóteses são formuladas a partir do problema a ser investigado. Exemplo, os métodos de ensino que atualmente estão sendo utilizados na escola X não devem ser eficazes. Os alunos podem estar desmotivados diante das atuais aulas ministradas pelos professores. Talvez não haja compatibilização das emendas das disciplinas com os interesses dos alunos. Então são hipóteses que serão investigadas e que estão relacionadas ao problema da pesquisa. Então o outro questionamento aí é por quê. Então por que fazer essa pesquisa? Então esse porquê está relacionado à justificativa da pesquisa. Onde devem ser descritos os motivos que justificam a realização dessa pesquisa. E esses motivos podem ser de ordem teórica ou de ordem prática. O outro questionamento, para que? Para que está relacionado ao objetivo geral da pesquisa? Ou seja, o que se pretende alcançar com a execução da pesquisa. Então é necessário que esse objetivo traga uma visão global e abrangente do que será pesquisado. Outro questionamento aí. Para quem? Então esse questionamento remete-se aos objetivos específicos da pesquisa. Então esses objetivos específicos, eles apresentam um caráter mais operacional, possibilitando atingir o objetivo geral na situação específica delimitada no tema da pesquisa. Aí nós temos também o outro questionamento, em que se fundamenta? Ou seja, em que a pesquisa está fundamentada? Então esse questionamento está relacionado aos fundamentos teóricos da pesquisa. Com o objetivo de descrever todo o referencial, ou seja, todo o conhecimento teórico que foi utilizado para desenvolvi-la. O outro questionamento aí é onde e o que fazer? Então onde e o que fazer se refere ao campo de observação da pesquisa. Então nesse elemento aí a gente deve descrever as atividades que vão ser desenvolvidas no projeto, descrever o campo de observação com suas unidades de observação e as variáveis que interessam na pesquisa, a população que você vai trabalhar com suas características, ou se você não vai trabalhar com população, vai trabalhar somente com amostra. Então tem que ter a justificativa disso, ou seja, da utilização dessa amostra, as características, o modo de seleção, deve descrever também onde a pesquisa será realizada, as unidades de observação relevantes para a pesquisa, a definição das variáveis que serão controladas, como será feito esse controle e qual o plano de pesquisa que será utilizado. Então a outra pergunta aí, como fazer? Então como fazer se refere à metodologia do plano de pesquisa. Então a metodologia, ela tem como objetivo descrever todos os métodos e técnicas que serão utilizados para a realização da pesquisa. com que, né, então com que se refere aos instrumentos de pesquisa, ou seja, os instrumentos que serão utilizados na coleta de dados, né. Então esses instrumentos, eles têm que ser descritos, né, a informação que se pretende obter com esses instrumentos, deve ser descrito também o modo com que esses instrumentos serão utilizados e aplicados para obter as informações desejadas. A outra perguntinha aí está relacionada a quanto, né, então se refere à utilização de provas estatísticas. Então se o seu trabalho, né, ele for um trabalho quantitativo, né, então você terá, portanto, hipóteses estatísticas, né, então essas hipóteses, elas devem ser enunciadas no trabalho, né, o modo com que os dados serão codificados, é necessário que se coloque tabelas, né, e que se explique como essas tabelas foram feitas, né, é necessário que se coloque as provas estatísticas que serão utilizadas para verificação das hipóteses, o nível de significância e a previsão sobre a interpretação dos dados. Então a pergunta aí é quando, né, está relacionado ao cronograma de desenvolvimento da pesquisa, né, então o cronograma, ele define o tempo necessário para a execução do projeto, isto é, para realizar a pesquisa, dividindo o processo em etapas e indicando o tempo necessário para a realização de cada uma delas. Temos aí também, né, a pergunta, com quanto fazer e como pagar, né, então essas perguntas aí, né, se referem ao plano de custos da pesquisa, isto é, ao orçamento da pesquisa, né, então prever os gastos que serão feitos com a realização da pesquisa, especificando cada um deles. E a próxima perguntinha aí, né, quem vai fazer, né, então essa pergunta se refere ao plano de pessoal responsável pela pesquisa. Então quem são as pessoas que irão participar, né, do processo da pesquisa? Então temos aí uns exemplos, né, coordenador da pesquisa ou responsável por ela, pesquisadores, entidades parceiras, se for o caso, né, participantes de nível técnico, colaboradores e consultores e pessoal auxiliar. Então, pessoal, essas são as etapas básicas para a elaboração de um projeto e que devem estar bem definidas na cabeça de vocês, ok? Outro ponto importante que eu quero falar com vocês é que o trabalho científico, ele deve ser elaborado dentro das normas científicas. Para isso, nós temos as NBRs, né, então eu coloquei aqui as principais normas que vocês deverão consultar para a elaboração do projeto. Então nós temos aqui a NBR 14.724, que regulamenta a estrutura da apresentação de trabalhos científicos, tá? A NBR 10.520, que regulamenta as citações, né, citações diretas e indiretas, e a NBR 6023, que regulamenta as referências bibliográficas, tá? A consulta dessas normas pode ser feita pelo site www.abnt.org.br. Mas para facilitar a vida de vocês, eu já deixei essas normas disponíveis na sala da disciplina. Bom, pessoal, agora eu vou explicar para vocês a proposta para atividade aplicada da disciplina. Como eu falei no início da aula, a nossa atividade aplicada será a elaboração de um pré-projeto de intervenção, ou seja, vocês irão construir o planejamento inicial da pesquisa que será desenvolvida no TCC. Vejamos, então, as instruções dessa atividade. A elaboração do pré-projeto, né, ele ocorrerá aí entre os dias 1 do 10 a 24 do 10, com postagem no dia 24 do 10. O modelo para a elaboração do pré-projeto já está disponível na sala virtual e todas as suas orientações. O pré-projeto, ele deve contemplar obrigatoriamente a seguinte estrutura para avaliação. Título, tema, apresentação e justificativa, problema, objetivos geral e específicos, referencial teórico ou revisão de literatura, metodologia e referências. O pré-projeto de pesquisa, ele deve seguir as normas da ABNT e formatação. Então, vocês deverão consultar as normas científicas, né, principalmente as normas referentes às citações e às formatações de referências. O número de páginas do projeto é de no mínimo 8 e de no máximo 10, numeradas, né, os trabalhos, eles deverão ser digitados em folha 4, formato, formato Word, na fonte Times New Roman 12, espaçamento 1,5 entre linhas, parágrafo 1,5 e o texto, ele deve ser justificado com medida das margens 2,5 cm. A atividade será avaliada em 20 pontos e os critérios de avaliação também estão disponíveis na sala virtual. Então, eu conto com o empenho de vocês para a realização dessa atividade, né, eu gostaria de sugerir que vocês já desenvolvessem o tema do projeto, né, que vocês irão trabalhar no TCC, né, para que facilite a vida de vocês um pouco mais à frente, ok? Aqui são algumas referências que eu utilizei na apresentação. Bom, pessoal, chegamos ao fim da nossa primeira aula. Eu gostaria de agradecer a vocês pela atenção. Não se esqueçam de participar do nosso primeiro fórum de discussão, que já está disponível. Qualquer dúvida, vocês podem entrar em contato comigo por meio do fórum Tira Dúvidas, né, ou entrar em contato com os tutores. E no mais, uma boa semana de estudos para todos e até a próxima aula. E no mais, uma boa semana de estudos para todos e até a próxima aula.